Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje a professora Vivi está aqui com a nossa amiguinha Kiara. Tudo bem, Kiara? Tudo bem, professora! Que ótimo! Kiara, hoje a nossa aula vai ser muito legal porque nós vamos fazer uma apreciação de uma obra de arte. Você se lembra, certo? Sim! Bom, hoje a nossa apreciação vai ser de um pintor que nasceu lá na França há muito tempo atrás. Ele pintou esse quadro aqui. Esse quadro se chama Líria d'Água. Olha só que bonito! Ele tem tons de azul, tem um pouquinho de verde, um pouquinho de rosa e são flores especiais. Muito bonito, não é mesmo, Kiara? Lindo! Sim! Pessoal, aqui na nossa pochila também tem esse quadro lá na página 47. Olha que lindo, Kiara! E ao lado tem uma moldura. O que será que vamos fazer nessa moldura, Kiara? O quê, professora? Nós iremos usar as pétalas que a professora enviou para vocês formando uma flor, colando uma ao lado da outra, certo? Combinado! Porque nós seremos os artistas! Sim, igual a essa pintora aqui. Você gostou de apreciar essa obra de arte, Kiara? Eu gostei muito, muito! É muito bonita, não é mesmo? Sim! Sim! Então, muito obrigada pela sua participação, hein? Paz! Essa atividade era muito legal e muito importante, porque as crianças vão continuar fazendo apreciação de obras. Também treinar a coordenação motora, a imaginação e também a percepção visual das cores. Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto